Noh Akali Noh Akali é um distrito no sudoeste de Bangladesh com pouco mais de 3 milhões e 100 mil habitantes, sendo 95% deles muçulmanos. Em todo Bangladesh, os bengales são o grupo etno-religioso predominante, com uma população de 146 milhões, cerca de 90% da população. Esse fato torna Bangladesh o terceiro maior país de maioria muçulmana, seguem o ramo sunita do Islã, depois da Indonésia e do Paquistão. Os muçulmanos bengales são o segundo maior grupo étnico do mundo, atrás apenas dos muçulmanos árabes. Infelizmente, Noh Akali tem tristes marcas que ainda impactam a vida do povo que ali mora. A trágica história dos hindus de Bengala Oriental, atual Bangladesh, começa com o genocídio de Noh Akali, que foi um prelúdio para o que se desenrolou nos anos seguintes. Em 1946, o distrito de Noh Akali foi o cenário de uma terrível carnificina. Cerca de 5 mil hindus foram massacrados, centenas de mulheres violentadas e milhares convertidos ao Islã à força. Muitos fugiram para a Índia. As brigas entre hindus e bengales ainda continuam. No final de 2021, uma multidão de mais de 200 pessoas supostamente atacou um templo hindu no distrito de Noh Akali, em Bangladesh, matando um de seus membros. O povo de Noh Akali fala o dialeto Noh Akaila. Os grupos escolarizados, elitistas, políticos e influentes de Bangladesh normalmente preferem a forma padrão do bengalês para a comunicação mais pública. Eles conservam o dialeto para a comunicação privada, restrita aos membros da comunidade nativa da Grande Noh Akali. A cada ano, as chuvas de monção causam altas inundações em mais de um terço do Bangladesh. A luta constante com a natureza fez com que a maioria das pessoas viva com menos de um dólar por dia. Por causa disso, muitas crianças trabalham e as meninas se casam muito cedo. A poluição, os precários padrões de segurança, as doenças transmitidas pela água e a falta de infraestrutura e as baixas taxas de alfabetização persistem. A população cristã, 1%, sofre crises de perseguição e opressão. No entanto, com tantas necessidades ambientais, de justiça social e humanitárias, muitas igrejas de Bangladesh mostram o amor de Cristo na prática, por meio do trabalho de socorro. Clame ao Senhor pela paz em Noh Akali, que o ódio que existe nos corações das pessoas há décadas possa ser quebrado por meio do amor de Cristo. Rogue ao Senhor para que envie obreiros para sua seara em Noh Akali, que as pessoas possam ver na prática o amor de Deus por meio de seus filhos. Ore pela igreja em Noh Akali, que no meio de tanta perseguição e opressão, ela se fortaleça na fé em Cristo, que mesmo nas lutas, ela continue ajudando ao próximo e refletindo o amor de Cristo para todos ao redor. Que 10% dos muçulmanos de Noh Akali e de todo o Bangladesh se rendam aos pés de Jesus até 2030. Música 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 Legenda Adriana Zanotto